Boa tarde. O motivo desta festa é um final de ano, uma comemoração que estão fazendo numa chácara aqui próximo ao Jardim Gato. Mas olha o que acontece. Essa família é uma família muito grande gente. Não tem como a gente controlar o número de gente dessa família. Aqui é uma mesa de dominó que sempre eles se reúnem e ficam jogando dominó. Mas pense numa família unida. Unida que você não vê aquela guerra, aquelas notícias que eu não tenho nem prazer de fazer a reportagem às vezes aqui. Mas aqui é diferente. Aqui você só vê união. E pra completar essa união, tem aquele arroz do cerrado com piqui. Quem gosta de piqui? Eu pelo menos gosto de piqui. Eu tinha uma esposa, eu sou separado, mas ela eu detestava piqui. Queria ver eu não ganhar alguma coisa, era eu mexer com piqui naquele dia. Mas eu acho que vocês adoram piqui. Por isso eu fiz questão de vir de lá de São Paulo e traz ó, essa menina caiu aqui. A única diversão é essa, a confusão que dá no meio dessa família é isso aqui ó. Uma pessoa cai e ou todo mundo sorri de quem cai. Aqui não tem briga, não tem confusão, não tem nada. Uma boa tarde pra você, eu desejo pra você um bom ano novo 2017. Com muita paz, muita alegria e que você venha chegar a todos os seus objetivos. Pra você que tá fora do Goiás, eu desejo uma boa tarde.